Tá bom, quem ficou com o chapéu branco foi a Mama, não foi? Foi. Mama, agora você vai ter que promover quatro trocas de chapéu. Quanto? De chapéu, mantém o nariz e manda trocar de chapéu... Eu mando? Quatro vezes. Ou você manda trocar dois entre eles, ou você troca com alguém, mas tem que ser quatro trocas. Vamos lá. Calma, coloca o nariz. Ai, quatro trocas. Mantém o nariz e troca o chapéu. Ah, febaria. Vai, mais um, vai lá. Não, Renato. Chapéu, 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 só o chapéu. Tá nervosa. Tô tremendo. Trocou uma troca, calma, uma troca, mais uma. Os olhos estavam bem com o meu dedo. Eu tô viajando, calma. Vai. Sério, calma que ela não tá... A idade da boquinha. Duas trocas. Tamanho uma golaje dela. Tem mais duas. Não. Não, você não pode não. Eu não posso mexer? Pode. Pode, se você quiser, você pode trocar o seu com alguém. Trocou. E mais uma troca. Será que eu fiz bem? Eu tô achando que eu não fiz. Vai mal, vai mal. Não, trocou, trocou. Volta. Branco pra tom, tom. Verde pra você. Agora, a última troca. Então vai. Não dá nada, mamãe. O Fiel ficou um palhaço chique. Será? O fio ficou muito bonito. O fio ficou ali na boa. E trocou de novo. Sentou. Bom, quem tá com o chapéu roxo? Eu. Parabéns. Você agora, você agora, você agora, você agora de chapéu roxo tem que promover quatro trocas de nariz. Calma aí, gente. Quatro trocas de nariz. De nariz? É. Então vamos ver. Vamos lá. Vou trocar o meu com o dozeiro. Um. Vai se ver se mexe mais. Vou trocar o meu de novo com o da Tonton. Você de novo com a Tonton, duas vezes. Eu de novo com a mama. Caramba, só troca o dela. Lógico, só eu na fita, Bial. Só eu na fita. E tem mais uma troca. E eu com o do Marcelo. Que que seja? Com o de rosinha ele. Vem a cara dele. Que que seja, Lili. Ah, que fofo. Olha só, quem ficou com o nariz azul claro foi o Rogério, que é o novo líder. Rogério Dragone. Parabéns. Parabéns.